Ajudares, instituição particular de solidariedade social, de caráter social e humanitário, sem fins lucrativos e sem ajudas estatais, desenvolve vários projetos sociais, entre os quais Histórias de Ajudares, que tem como objetivos primordiais promover a leitura, a escrita e a cidadania. 2016 é dedicado à alimentação e ao combate ao desperdício. Foi o auditório da Universidade Lusíada do Porto o local escolhido para o lançamento da coleção. Pequenos grandes autores, pais, professores, ilustradores e representantes das instituições parceiras marcaram forte presença passando de humilhar, o que fez com que o auditório fosse pequeno para acolher a todos. Uma tarde memorável que ficou marcada por momentos de dança, cultura, de música e muito boa disposição. Depois da capital do norte, outros pontos do país serão premiados com este certame para ouvir histórias, muita partilha e muito afeto. Ajudares, o que é? Perguntámos à sua Presidente. Ajudares é uma associação que nasceu em 2008, tem como objetivo principal combater a fome e a pobreza e a exclusão social através da educação e da formação. Temos vários projetos de apoio a crianças e famílias carenciadas, que são sinalizadas através das escolas, como também apoio a idosos. A área da educação e da formação são áreas primordiais para Ajudares, daí o projeto Histórias de Ajudares, porque acreditamos que quanto mais leem, mais escrevem, mais conscientes, mais informados e mais integrados serão no futuro. Nós precisamos de jovens que tenham capacidade de refletir, de captar informação e de terem prioridades. E para isso só com muita leitura e através da escrita. Em representação do município, Manuel Pizarro, responsável pelo ploro da habitação e a ação social, realçou a importância do trabalho desta associação, não só no Grande Porto, mas em todo o país. Ajudares é uma associação que faz um trabalho absolutamente extraordinário, de apoio social às crianças e às pessoas idosas aqui na nossa cidade do Porto, e já extravasou em muito as fronteiras da cidade do Porto. E este projeto do livro das Histórias de Ajudares envolve milhares de pessoas em todo o país, de todas as idades, num projeto solidário que ainda por cima traz um enorme valor cultural. Ajudares a mobilizar o país para sermos um país com menos desigualdade social. Acho que merece todo o nosso apoio e todo o nosso carinho. A Câmara Municipal do Porto conta muito com todas as associações da cidade e tem contado sempre com a Ajudares na sua rede social e naquilo que é o esforço para um Porto mais inclusivo, onde todos tenham o seu lugar. Tendo esta associação mais de 600 escolas espalhadas pelo país, como parceiros, perguntámos a alguns dos colaboradores e apoiantes o que os levou a associarem-se a este projeto. Com estas características de apoiar os jovens, de um projeto estruturante como este é, de ensinar as crianças a pensar, a ler e a escrever, pensamos que é um projeto de elevada responsabilidade social, criadora de futuro e, portanto, a Real Vidas Cruz não podia ficar afastada de um projeto como este, de apoio aos jovens e apoio à literatura, apoio ao conhecimento. Ajudares é uma organização que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, pois dedica-se de uma forma desinteressada e de uma enorme competência como tem a doutora Rosa Vilas Boas, um projeto dedicado aos jovens abandonados que têm que ser apoiados, têm que ser acarinhados e, portanto, penso que é um projeto de todo o mérito, um projeto que engrandece o nosso país, engrandece-nos a nós enquanto seres humanos. Porque Ajudares tem um papel muito importante nos dias de hoje. Ajudares desempenha uma função que o Estado nos últimos anos tem se vindo a aliar, que é as crianças, os mais protegidos, e esta perspectiva social é fundamental em tal instituições como Ajudares, que com a escrita, com as crianças a colaborar nesses mesmos manuais, que vão servir para ser lidos pelos outros futuros colegas, ajudem a sociedade a melhorar, a sociedade a ser cadeias mais culta e ter fundos e receitas para poder ajudar outras crianças e outras pessoas que muito necessitam nesta sociedade, infelizmente desprotegida, para com as pessoas que mais necessitam, as crianças, os deficientes, os idosos. E é uma obrigação nossa, é uma obrigação de todos nós. Parabéns, doutora Rosa, parabéns à vossa instituição, a Ajudares e todas as pessoas que têm colaborado neste magnífico trabalho, na iniciativa que tiveram cá hoje na Universidade de Alusíada, com mais de mil pessoas aqui presentes, e mais uma vez obrigado a nós por esta presença e por esta iniciativa. Eu não conhecia o projeto e quando me convidaram para poder escrever um pequeno texto de introdução um dos livros, pedi para conhecer os livros, fiquei encantado, logo pela, não só pela escrita, mas pela diversidade de ilustrações muito interessantes que lá encontrei. E depois há uma causa nobre por trás e eu acho que a solididade é uma forma de, deve ser obrigatoriamente uma forma de estar em sociedade, na vida, de colaboração com as pessoas, principalmente com aqueles que sofrem mais e que se calhar às vezes não têm tanta possibilidade de sofrer sem dor. E nós que somos figuras da televisão ou temos alguma notoriedade que a televisão nos permite, devemos pôr também essa capacidade ao serviço dos outros e é isso que me preocupa também e é isso que eu tento fazer sempre que me convidam para este tipo de projetos. E este é um projeto muito especial, é um projeto que tem bons criadores, jovens com talento, que têm que ser incentivados. Foi isso que eu fiz. Este projeto é muito interessante, uma vez que coloca nas crianças aí despertas para este tema, que é um tema muito importante, a alimentação, mas acima de tudo é um despertar para, quem sabe, futuros escritores, uma vez que a escrita potencia o desenvolvimento do pensamento, da ação, da criatividade e ainda por cima associado a este tema, que cada vez mais também em termos até, na região de onde nós viemos, do Algarve, a gastronomia, o saber fazer a comida, é uma tradição e já um património que passa de geração em geração, por isso é à mesa que também se passa muito da cultura e daquilo que é as regras que hoje a escola também complementa muito bem, mas que ainda continua a ser a família e o seio onde se desenvolvem estes valores. Crianças saudáveis também é crianças que têm um bom ambiente em casa, infelizmente nem todas as crianças conseguem ter várias refeições ao longo do dia e por isso ajudar as famílias mais carenciadas é um ato nobre que acho que é de realçar e de felicitar a organização por isso. Quanto grupo nós temos que cumprir um papel importante, acreditamos no desenvolvimento sustentável da nossa comunidade e desta forma temos aqui um pequeno contributo. Para além disso é também muito importante as pessoas e aí eu gostaria de realçar o papel da doutora Rosa porque de facto é uma pessoa que tem uma cabeça de trabalho, uma persistência enorme e que desde o primeiro dia associou a nossa marca, a milanesa, a este projeto devido a nossa assinatura que é o alimento à imaginação e de facto estimular a imaginação que através do uso da palavra é de facto tem aqui um papel muito importante no desenvolvimento cultural da nossa sociedade e este é um conjunto de fatores que contribuíam de facto para que nós pudéssemos estar e é com imenso gosto que estamos de alguma forma associados a este projeto. Este ajudar é diferente de outras que para mim não bate na tecla da caridadezinha, é mesmo a questão de ajudar é a questão de fazer isso com dignidade, para mim isso é muito importante e para mim é o que eu mais realço neste projeto. O apelo à imaginação, é um apelo ao trabalho, é o gosto pela escrita, o gosto pela leitura e sobretudo o gosto pela leitura, nesta fase é muito importante e a ilustração e o gosto que as pessoas sabem, que toda a gente sabe qual é o gosto de verem o seu trabalho partilhado pelos outros, neste caso em livro e eles sem se aperceberem estão a fazer uma coisa, vão ter gosto porque vou mostrá-lo mais tarde aos seus próprios netos, eu não falei nisso mas pensei nisso, portanto acho que é um projeto meritório e é uma rede, é uma rede muito grande, eu acho que tenho certeza que vai continuar e lá está, são as pequenas gotas que fazem o oceano. Este projeto é grandioso e o facto de envolver a escrita e a capacidade dos alunos criarem solidariamente, eu acho que eu ainda o torno mais grandioso, daí eu ter terminado quando fiz aquela apresentação com uma frase da Malala que eu acho que diz tudo e que traduz este projeto, que é uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo e é isso que eu acho, ajudar isto pode mudar o mundo, neste caso Portugal e a nossa forma de pensar. Achei que foi um projeto muito divertido e ajudou-me agora a desenvolver a leitura e a escrita e deu-me muito às meus pais, às minhas professoras e quero agradecer às pessoas que me apoiaram. É para ajudar pessoas carenciadas e famílias e eu também, pronto, sabendo que também era para isso, também deu-me um bocado mais de prazer em escrever a história. Gostei muito e gostaria muito de voltar a participar e ajudar mais pessoas e famílias carenciadas. Tratando-se de um projeto pioneiro e inovador de incentivo à leitura, à escrita e à solidariedade social que através da produção de uma obra coletiva compila histórias criadas por crianças, de vários estabelecimentos de ensino de diferentes pontos do país e ilustradas por ilustradores conceituados e novos talentos. A satisfação é generalizada, como tivemos oportunidade de ouvir representantes da rede de bibliotecas escolares, onde se destacam dois pontos essenciais, o enquadramento do projeto e a sua vasta área de participação. Este projeto também entronca com os nossos princípios e valores e por isso é um elemento muito forte na articulação e cooperação com este projeto. Promove a ligação da leitura, a escrita conforme os temas que são propostos, a participação das escolas e a ligação à ilustração de artistas profissionais. E isso é um dos elementos fortes na promoção da leitura e é isso também que a rede ajuda a promover. Estive a olhar agora para o livro da Ajudares este ano, de 2016, e estamos muito contentes porque temos feito um trabalho de sensibilização dos professores bibliotecários e eles, junto das escolas onde trabalham e das bibliotecas, para participarem nesse projeto. E é com muito agrado que verificamos que realmente quase todas as escolas do Porto são aqui, todos os agrupamentos e grande parte dos agrupamentos de Gaia também. Portanto, isto é um projeto que tem tido uma boa adesão porque, de facto, comunga dos mesmos ideais e dos mesmos objetivos das bibliotecas escolares e vamos continuar a trabalhar com a Ajudares precisamente por esse sentido e esperamos que haja para o ano ainda maior adesão do que a deste ano. O ano 2016, ano de alimentação e combate ao desperdício, desafiando cerca de 600 escolas a nível nacional, estimulando a criatividade, a imaginação, promovendo a leitura, juntando corações solidários na desenvoltura de um mundo melhor. Estou completamente satisfeita pelo resultado, pelo carinho com que todos os professores, todas as crianças, todos os ilustradores deram e dão a este projeto. Histórias da Ajudares 2016, uma coleção de cinco livros, estes podem ser adquiridos na Ajudares e nas lojas do Pingo Doce. A receita reverte a favor das crianças e famílias que a Associação apoia. Com uma prenda antecipada de Natal de 5 euros, está a ajudar crianças e idosos com necessidades primárias. Delicize-se com leituras e ilustrações de histórias escritas por pequenos, grandes talentos e assim junta-se esta causa de ajudar quem mais precisa. Foi uma festa que superou todas as minhas expectativas. Tínhamos confirmado cerca de 800 pessoas e claramente apareceram, com certeza, mais de mil pessoas. E, portanto, daí o sucesso desta iniciativa. Queremos agradecer a todos que preferiram passar o sábado connosco, festejando a festa da escrita, da leitura e da solidariedade. Acreditamos que juntos conseguiríamos fazer sorrir muitas mais crianças, muito mais famílias e, sem dúvida, que as 600 escolas, que muitas outras se vão juntar, fazendo deste projeto, o maior projeto a nível nacional, um projeto de afetos, com afetos, de para todos. Obrigada. 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 Obrigada.